Chato Chato Eu sou um filho de saber dar E decidir caminhar Mas o Senhor preparou a ouvir uma voz Dizendo que eu te amo Dizendo que eu te amo Enchi o seu lugar no meu coração Com coisas planais E vida dele carnal E quando tudo se esvare Com tudo que és a boca E me pontei no chão E me levanta mais Dizendo que eu te amo Descobri sanitar E decidir caminhar Mas o som do barulho de uma voz Dizendo que eu te amo Enchi de mim mesmo Enchi o seu lugar O meu coração Com coisas planais E me tornei no carnal E quando tudo se esvarece Com tudo que és a boca E me pontei no chão 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 Amém! Can't wait a lot Can't wait a lot Can't wait a lot Amém. Amém. Amém.